Olha, veja bem, essa fase final agora, ela é muito importante porque ela permite inclusive falar para boa parte também da população brasileira que não acompanhou os trabalhos na Comissão Especial. Bem como também boa parte aqui dos senadores que não participou dos trabalhos na Comissão Especial. A fase de inquisição das testemunhas até o final de semana, a vinda da presidenta Dilma na próxima segunda-feira muito importante. Ressalte-se aqui a coragem desse gesto dela vindo aqui de cabeça erguida, com a consciência limpa de quem não tem nada a temer. E nós, contrários à tese do impeachment contra a presidenta Dilma, vamos lutar incansavelmente, afirmando a nossa narrativa que esse processo de impeachment é fraude, é farsa, é golpe. Pelo que ele viola a Constituição, ficou comprovado exatamente ao longo de todo esse processo que ela não cometeu crime de responsabilidade. Quem disse isso inclusive foi o Ministério Público Federal, recentemente, quando o procurador mandou arquivar inclusive o pedido da pedalada fiscal, a edição de decretos de suplementação orçamentária, todos eles também feitos rigorosamente em conformidade com a legislação. Então, veja bem, nós vamos continuar lutando para derrotar o impeachment, porque é inadmissível que um colégio de 81 senadores afasta uma presidenta sem crime de responsabilidade e caçando, portanto, o título de 54 milhões de eleitores.